Olá pessoal, aqui é o Adriel da Azul Containers e hoje estamos aqui em Itupeva e viemos fazer uma entrega aqui de uma kitnet padrão 2 com as pequenas alterações que vai servir aqui como um apoio a uma casa principal estamos aqui dentro de um condomínio fechado e os clientes optaram pelo container para não ter nenhum tipo de invasão mexer com obra, praticidade vocês vão ver aqui no entorno o lugar é maravilhoso então a kitnet veio aqui e já está harmonizada com o restante do ambiente bem, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da parte externa então a porta de vidro e a janela ficaram viradas aqui pois eles tem um portão de acesso ficou aqui também uma garagem então eles tem ficou um ambiente separado aqui da casa principal que fica aqui a minha direita ficou bem privativo aqui temos as arandelas no entorno para dar uma luminosidade à noite aqui atrás vou mostrar para vocês questão da parte de ligações lá o cliente já deixou o cano de água que vai alimentar a caixa d'água lá em cima aqui embaixo do container estou sempre que eu posso mostrando está o encanamento ali até amassou por causa do transporte mas vai dar para aquecer ele e voltar então dali já vai ligar no cano aqui da rede de esgoto eles já deixaram tudo preparado aqui ali a janelinha do banheiro do lado oposto ficou um corredorzinho bem pequeno mas só para se precisar uma pequena manutenção uma coisa do tipo ainda tem uma pequena passagem aqui uma caixinha ali em cima é onde vai vir a energia que já está vindo por um conduíte aqui que vai alimentar lá também então vou mostrar aqui a parte interna para vocês é um projeto com o nosso acabamento padrão feito no container 20HC então entrando aqui logo que entramos vamos ter aqui ao lado direito o local que eles vão montar uma cozinha compacta que vai ter a vista aqui do jardim que vai ficar muito bonito aqui do lado oposto pelo projeto que os clientes nos apresentaram eles vão ter uma mesinha aqui de refeição e nessa parte de cá até as coisas já estão aqui eles vão ter aqui o local acho que é uma cama ou sofá cama que vai ficar com uma TV aqui em frente lembrando que aqui é um apoio para a casa principal para receber visitas não sei mas pode até ser uma ótima oportunidade para uma renda extra até mesmo no Airbnb para pessoas mais exclusivas às vezes que está dentro de um condomínio dá para eles fazerem algo legal também se for o caso mas talvez não seja essa a finalidade tá e aqui o banheiro que foi montado também no nosso acabamento padrão veio sem o lavatório que eles vão colocar um diferente vão mandar fazer é o azulejo branco padrão nicho nosso box piso box e o vaso sanitário aqui estamos com o piso vinílico clicado tá que é um piso que pode lavar pode molhar e aqui nós já temos o piso laminado tá que é um piso que já não se pode lavar mas pode limpar com pano úmido vassourinha enfim tem muito jeito de manter um laminado limpo eu tenho inclusive na minha casa os clientes tem algo muito prático tá então aqui parte elétrica hidráulica iluminação quadro de disjuntores já veio tudo pronto conforme eu estou mostrando para vocês o projeto foi descarregado com um guindaste para não ter que mexer em nada aqui no entorno os caminhões não precisarem estragar nada aqui e assim está feito olha para vocês que coisa linda né toda harmonizada aqui com o quintal então é isso mais um projeto que tivemos aqui a honra de estar executando agradecer mais uma vez aí a todos que nos acompanham nossos clientes e também a nossa equipe e é isso obrigado e até mais